Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Guilherme Simara, sou analista de marketing há seis anos, sou co-fundador da agência B-Strong Marketing e gerencio tráfego para dezenas de empresas todos os meses. Bom, esse canal foi criado com o objetivo educacional e informativo, então eu vou trazer aqui para vocês tendências, algumas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, algumas estratégias que eu utilizo para os meus clientes, além de ensinar vocês a criar, gerenciar e analisar métricas de gestão de tráfego. Então vocês vão aprender Facebook, Google Ads, tudo aqui no meu canal. Além do que, eu vou trazer algumas dicas também de social media, então como fazer uma arte carrossel no Photoshop, como utilizar o Canva, quando utilizar o Canva, quando utilizar o Photoshop, como fazer aquele layout estruturado, aquele layout agradável, para você oferecer para o seu cliente, para oferecer para algum amigo que está começando um negócio, para ajudar algum parente, né? Além de ensinar vocês também a fazer prospecção de clientes, tá? Então eu vou ensinar o passo a passo como eu faço, como eu ensino, como eu indico, e para você poder tomar aí o seu rumo por conta própria, né? E também ter aí os seus serviços sendo oferecidos aí para todos os lugares do Brasil. Então aqui o nosso foco será trazer vídeos toda semana para vocês, né? Para ajudar e facilitar a vida aí dos profissionais de marketing, quem está começando, quem tem alguma dúvida, até mesmo aquela pessoa que ainda não conhece nada, não sabe nada e quer entrar para o ramo, né? Como eu falo, o ramo de marketing digital em específico, você não precisa de uma graduação, não precisa de um curso profissionalizante, você precisa se especializar, né? Então você precisa pegar, aprender, aplicar e apresentar isso para as pessoas que precisam do serviço, né? Então se você não quer mais trabalhar para ninguém, se você não gosta de trabalhar para outras pessoas, ou se você gosta de trabalhar para outras pessoas, né? Existem muitas agências que contratam aí pessoas que não têm experiência comprovada, né? Mas que sabem mexer, que sabem fazer, que sabem configurar, né? Então acredito que vocês acompanhando aí o meu conteúdo, vocês vão ter aí muito material para se espelhar, para aprender, para conversar, para trocar boas ideias, de repente fazer uma live junto, falando, abordando algum assunto específico. Então, esse canal aqui, ele é especificamente para isso, para ensinar as pessoas que querem entrar para o ramo, quanto também informar, atualizar as pessoas que já estão nesse ramo, beleza? Então pessoal, agradeço a atenção, fiquem com os vídeos aí, toda semana eu estou pretendendo colocar vídeos aí de dois a três vídeos por semana, então segunda, quarta, sexta, de repente, terça ou quinta só. Então, ainda estou me organizando, estou separando alguns materiais, mas acredito que aí na próxima semana vocês já vão começar a ter bastante vídeos aí para acompanhar aqui do nosso canal, beleza? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Legendas por Quintena